Parte 2 de escola infantil E agora sim eu tô na parte 2 e você não! Ai, 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 eu vou chorar, eu vou comer tua comida! Ai, não! Tá bom, você é tão importante, vai brincar com a tiazinha de rosa! Meu nome não é tiazinha de rosa! E as duas paticinhas querem fazer o favor de sair daí, vai ficar fedendo a suor! Querida, nós somos ricas! E outra, eu posso comprar e vender você com todo o meu dinheiro! Se você quiser fazer o favor de dar o fora daqui, minha mãe só deixa a gente usar rosa, tá bom? E você não está usando rosa! Hum, mas não bem! Nha, nha! Ai, ela não tá usando rosa, ela tá usando marrom! Ela não está usando marrom! Olha a colira dela! Isso aqui não é marrom? Irmã, sua traidora! Eu vou sair correndo! Ai, ela fugiu! Ai, eu vou fazer uma coisa, mas eu não sei o quê! Eu vou ligar pra amor, Rosinha! Ah, comida! Oi, 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 oi saudades a saírem dessa, tá bom? Não, não faça isso. Eles vão chorar nos seus braços. Fica brincando aqui dentro que eu ajudo eles, tá bom? Mas daí depois você me devolve o que me pertence, né? Seja lá o que for, acho que sim. E eles, eles deixaram aqui pra eles ficarem comigo. Na verdade era pra ficar com a maior rosinha, não com você. Brinquei com o jacarezinho, tá? Tá bom. Para de fazer pra mim, maninha. Tá bom. Não, adianta. Você pode desenhar com eles e você pode brincar com elas. Tá bom. Não. Sim. Não. Tarde demais, ela já tá na brincadeira. E vocês três podem desenhar. Mas cadê aquela lá branquela mais velha? Ah, ela saiu correndo. Vamos fazer assim. Eu vou trazer ela, você mantém a situação e controle. Por favor, que as pais dela não cheguem antes. Papai e mamãe não vão me buscar cedo. Sabe por quê? Porque eles querem que eu aprenda como eu sou chique e você não. Eu sou chique sim, ouviu, pequenininha? Eu sou mais chique que você. Eu tenho um penteado tupetudo e você só tem esse negócio cacheado que você chama de cabelo, mas parece uma árvore. E não sou uma árvore. Uma rosa. Ah, me desculpa. Não vou perder meu tempo com essa pequenininha. Pequenininha? Você é quase do meu tamanho, sua baixota. Esqueceu que tem um vidro, né? Sim. Esqueci. Agora eu vou atrás dela. Por que que a minha irmã fugiu? Porque você não estava usando rosa, pirralha. Eu não sou uma pirralha. Eu tenho cinco aninhos e você não. Nha, nha. Ela deu uma coisa em você. O quê? Um chute. Usando palavras, porque ela é muito boa com palavras. Ela já leu um livro só com as imagens. Uau. Eu nunca fiz isso. Ah! Ai. Desculpa, Maria. É João. Mas você é igual a Mariazinha. É. Porque a gente é gênios. Gênios? Gênios da lâmpada. Tenho seis pedidos. Por que seis pedidos? Porque são dois. Então são seis. Duas vezes três é seis. Ai, caramba. Desculpa, Joaninha. É João. Desculpa, Mariote. É Maria. O João é Maria, criatura. Problemas. Deixa a gente sentar em paz. Mas o balanço não é de vocês. Por que não? Porque ela quer ir. É verdade, eu quero ir. Vocês nunca me deixam. É. A gente sempre quer ir. É verdade. É. Nha, 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 nha. Vocês não são os rezinhos do balanço. É isso aí. É. Eu e minha irmã sempre queremos ir e vocês não usam rosa. Que feio. Nha, 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 nha. Tá bom. A gente vai brincar no cantinho. Que coisa. Agora fila no balanço. Eu sou a primeira. Ai. A professora Rosinha nunca vai no balanço. Que pena. Eu não sou a professora Rosinha. Alguém que é vindo de dupla comigo? Provavelmente ninguém porque você é doida. Ah, dadada, 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 dadada. Que doida. Achei. O que? O quê? Achei a pico roxa. Ai, que coisa. Eu vou comer minha ração. Eita, na hora da janta. É almoço Desculpa, Maria Eu já disse que é João, criatura Agora senta e vai e coma Ai É Maria, querida E eu sou muito esperta Diferente de você Por quê? Porque eu não me confundo com ele Tá, coma em paz Mas deixem um espaço pra mim Eu também quero comer Quer dizer que você quer comer a nossa comidinha Que horror A Rosinha nunca faz isso A Rosinha é legal Quer dizer que eu não sou? É, você não está nos ajudando Eu tenho que fazer alguma coisa Eu tenho que fazer alguma coisa Não sei o quê Ela vai fugir, é isso? Só podia Ela é uma retardadinha Vamos cuspir e chorar nela Quando ela chegar Isso não é legal de fazer com criança Deixa a gente sozinho comendo Tive uma ideia Mano, você não viu o saco de bala dela? Sim Quando eu sair Eu vou buscar Vamos devorar tudo Uh Vamos devorar o saquinho de bala dela Só pra ela ver o que é bom pra tosse Mas ela não está com tosse É isso aí É isso aí Uma cama elástica Com uma cama elástica? Isso não é fashion Eu não quero nem saber se é fashion, querida Mas eu quero ir Uh Vamos junto, pessoal Uhul Vamos todo mundo juntos Essa cama elástica é incrivelmente grande Nossa, a mamária Ela é a melhor professora É É, a professora Rosinha nunca trouxe uma coisa tão nojenta pra gente Ah, qual é a branquinha? É, a branquinha é chata demais Ela comprou uma cama elástica pra gente É, nem a nossa mãe retardada comprou isso pra gente Ela não é retardada Ela é chique e fashion É, mas ela não comprou brinquedos pra gente desse tipo É verdade É, vem com a gente Tá bom, tá bom É só indo Uh, vamos continuar pulando então Professora Amarela O que foi? Vem com a gente, por favor Você tem que brincar com a gente Você é legal É verdade Brinca com a gente Eu brincar com vocês? Eu tenho mais feliz da minha vida Com cuidado Tá bom, tá bom, tá bom Subam todos Vamos pular todo mundo junto Porque eu sou uma professora divertida Uhul 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 Um tempo depois Uhul Uma amarela Olha, parece que acabou a aula É verdade E você está com uma cama elástica com as crianças? Uhul A professora Amarela é muito legal Uhul Mas nós ainda gostamos de você Mas ela tem que vir todo dia brincar com a gente na cama elástica É, e dar balas deliciosas Uhul Então, quer dizer que vocês se divertiram? Eu consegui fugir Uma amarela? Uma amarela? Nada de colorar É isso aí, uma amarela Toca aqui, tia Uhul Tia da cantina Você não é, tia da cantina É isso aí Uhul Que pena Então eu não vou mais dar bala pra vocês Não, tia da cantina Polos Iiii Polos comer no chão Uhul Uhul É, parece que você é muito uma boa professora Obrigada, amor Mas agora eu fico aqui, tá bom? Tchau Tchau, publicou Tchau